Atenção, aqui posto o documento do Movimento Democrático de Libertação da Madeira. O Movimento Democrático de Libertação da Madeira apela para todos os habitantes da cidade do Funchal, no sentido de que saiam de suas casas, às quais só deverão retornar depois de devidamente festejado o 25 de abril. Esperamos sinceramente que a importância da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer ato de abuso do poder da liderança regional, pelo que apelamos para o bom senso dos governantes e das forças policiais, no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com o Movimento Democrático de Libertação da Madeira, ou com a população em festa. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais que enlutariam e criariam divisões entre os madeirenses, o que há que evitar a todo custo. Apelamos ao espírito cívico de todos os madeirenses e à união dos esforços de todo o povo insular, para finalmente se poder comemorar a liberdade e o 25 de abril na Madeira. Viva a liberdade! Viva a liberdade! Deve vocês ter os olhos todos, devem se estar com a supraficória para a realidade dos depois do que vai aqui. Eu tenho um ódio e uma revolta porque eu fui prosseguado na minha beca, no meu trabalho. Prosseguiu a minha beca, e não admito isso. Tenho que ver-me para dar a comer, fiquei sem trabalho, tive que ter um lugar a caixa, contrabulhado tudo, fiquei sem nada por causa desses senhores. E não roubei-lhe, não matou ninguém. São fascistas, sim senhor. Por isso que eu não posso ver. Este povo, os portugueses, tem que ver-me o governo. Este regime tem que ver-me o governo. O governo, não tem que ver-me o governo, não tem que ver-me o governo, não tem que ver-me o governo. Nem queira-me o governo, nem queira-me o governo. Nem queira-me o governo, nem queira-me o governo. Estamos aqui para mostrar ao senhor presidente da Assembleia da República e a todos os portugueses que vivem no continente que na Madeira há gente que não recua perante as dificuldades. E que na Madeira há pessoas que podem, que dão a cara pelos valores da liberdade, pelos valores da justiça e pelos valores do direito. Digamos aqui, é esta porta onde está albergado o líder regional, o velho líder da Madeira, está lá há mais de 35 anos. Vimos aí, é esta porta pedir ao velho líder da Madeira para que acorde e que passe a existir na Madeira implemente na Madeira um verdadeiro regime de liberdade em que as pessoas possam dar a cara pelas ideias em que acreditam e defender aquilo que querem melhor para a sociedade sem medo de serem perseguidos, prejudicados, etiquetados, ou de qualquer maneira, de qualquer maneira, ostracizado por um poder político que os senhores sabem que na Madeira é muito forte. eu peço ao Sr. Presidente do Governo Regional para que venha discutir abertamente connosco o que é que de muito grave, o que é que de muito sério se está a passar na Madeira. E peço às instituições da soberania portuguesa, ao Sr. Presidente da República em especial, para vir cá dizer e ver aquilo que de muito grave, de muito especial, de muito estranho, se está a passar na Madeira. Hoje vamos festejar o 25 de Abril com o espírito de quem viu no 25 de Abril uma manhã e um renascimento para o país. Vamos festejar o 25 de Abril com o espírito de todos os madeirenses que viram no 25 de Abril uma janela de oportunidades e não apenas uma porta para os lucros e uma porta para o domínio da sociedade e para o domínio da nossa terra. Os madeirenses podem saber o seguinte, connosco vão ter uma força que move montanhas para defender uma coisa na Madeira, uma sociedade moderna, uma sociedade livre, uma sociedade arejada, é isso que nós queremos. Estão prontos para uma nova revolução? Os madeirenses sabem, todos os madeirenses sabem, todos aqueles que não expressam opiniões em público porque têm medo do que lhes aconteça, todos aqueles que não entram na atividade política porque têm medo, porque temem as represálias, todos aqueles que muitas vezes nem a tribunal vão defender os seus direitos, porque sabem que no dia em que entrarem no tribunal têm um problema no serviço, na administração onde trabalham, os madeirenses, os madeirenses, bons madeirenses, que tantas vezes calam as suas opiniões em nome dos filhos, das gerações que aí vêm, dos seus pais, dos seus parentes, e temem com razão pelo futuro desses parentes, dos seus pais e dos seus filhos, os madeirenses que se calam todos os dias em nome de valores como os da família, os do direito a uma vida estável sem ser perseguido por ninguém, sem ser ofendido por ninguém, sem ser insultado por ninguém, os madeirenses sabem, os madeirenses sabem que connosco, connosco, vamos fazer todos os dias Abril na Madeira. Excelentismo, senhor Presidente, o Governo Regional, não tenha medo, entregues às forças democráticas da nossa ilha, venha connosco celebrar o 25 de Abril, não tenha medo, venha celebrar o 25 de Abril com o povo madeirense, com os democratas, desta terra. Sua Excelência, o senhor Presidente do Governo Regional vai render-se à democracia, vai render-se ao 25 de Abril. Seja bem-vindo, senhor Presidente, do Governo Regional da Madeira, ao convívio dos democratas para eles, venha, não exite, venha, venha o 25 de Abril connosco, com o povo, sim senhor, muito bem, renda-se ao 25 de Abril, deixe as ideias do seu dia para trás, venha-te connosco celebrar o 25 de Abril, rende-se ao seu Presidente do Governo Regional, rende-se aos ideais de Abril, converte-se ao 25 de Abril. Liberdade! Liberdade! Está lá no continente, não? Claro! Há quase nem! O marido está lá, se a gente afirmando, não está lá ainda! É bonita, só que isto não vai dar lá nem! Não chega lá! Vai na net! Vai na net! Até fiz uma filha para dar na net! Canto da Vila Morena, terra da fraternidade, O povo é quem mais ordena, dentro de ti, a cidade, dentro de ti, a cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grande da Vila Morena. Os carros têm-nos impressionados, só que nós não trouxemos os documentos, e temos o prazo legal para os apresentar. Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade, fogo é quem mais ordena, grande da Vila Morena, terra da fraternidade, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena, a sombra de uma zinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, grandula a Tua vontade, grandula a Tua vontade, grandula a Tua vontade